Olá, como vai? Tudo bem? Meu nome é Luiz Gickman, sou médico-psiquiatra e hoje vai ser a parte 2 do porquê os humanos choram. Então esse vídeo, no primeiro, você pode assistir aí no canal, a gente fez uma revisão de todos os mecanismos, de quais as explicações possíveis do porquê os homens choram. E neste episódio eu vou falar exatamente dessas lágrimas complexas. Por que os humanos gostam de chorar? Se tem a ver com tragédia, se é evolução, se é o cérebro que atua nisso, na neurobiologia. Por quê? Todos os mamíferos podem produzir lágrimas, mas os humanos são os únicos que de fato choram. Teve um autor no livro Why Humans Like to Cry, que é um neurologista, um colega muito importante, chama Trimble, o sobrenome dele, e ele investiga como é que essa evolução e a cultura aparentemente moldaram o cérebro humano. E essa moldagem foi feita, talvez, para expressar emoções no nível mais alto do que o resto do reino animal. O choro pode ter sido uma das primeiras formas de comunicação dos hominídeos. Inicialmente, um método, talvez, para manter os olhos lubrificados, uma resposta à dor. E isso acabou se tornando aí uma maneira de que os primeiros humanos, os primeiros hominídeos, compartilhassem sentimentos, tristeza, alegria, compaixão, e sentiam empatia com os outros. Muito antes da gente desenvolver, por exemplo, a linguagem. As emoções, as emoções humanas, elas surgem de uma rede complexa de várias regiões cerebrais interconectadas. E o Trimble, ele discute resultados de pesquisas, onde os resultados mostram que o sistema límbico, um dos sistemas mais importantes, primitivos, reptilianos, emocionalmente conduzido do nosso cérebro, está profundamente conectado com outras áreas do sistema nervoso. Isso a gente sabe na neurobiologia. Então, está conectado, por exemplo, com o córtex sensorial. E esse córtex sensorial nos ajuda a processar o ambiente. Como resultado dessa interação, os nossos sentimentos, eles são integrados com o nosso ambiente. E também está integrado a respostas corporais, né? Que é um paradigma diferente do que acontece com outras espécies, por exemplo. Na verdade, o Trimble, ele sugere que uma possível razão, né? Pelo qual nós nos sentimos melhor depois de chorar, é que o choro estimula os nossos nervos cranianos. E que, por sua vez, eles parecem acalmar a nossa amígdala hiperativa, a região abdaliana. Então, o Trimble, ele vai descrevendo, né? Como várias formas de arte, especialmente a música. Parem pra pensar na música, né? Ela carrega um poder de provocar lágrimas. E a maioria de vocês, se não todos, já sentiram isso. Então, esse fenômeno, né? Ele pode ser explicado, em parte pelo menos, por estudos de neuroimagem. Estudos de imagens cerebrais que mostram que a música, né? Pode atingir o nosso sistema límbico cerebral. Acordes simples já podem evocar memórias na gente. Podem evocar reações físicas. Podem evocar sentimentos, tanto de alegria, quanto de tristeza. Teve um estudo, em específico, que os pesquisadores descobriram que 83 pessoas, 83 pessoas, ouvindo música comovente, né? 90% destas pessoas experimentaram calafrios e 85% derramaram lágrimas. Eu, provavelmente, se estivesse nesse estudo, seria um deles, né? Outro estudo mostrou que músicas familiares desencadeavam memórias emocionais nas pessoas que estavam ouvindo. Então, o Trimble, de forma ambiciosa, ele quebra essa superfície, né? De um processo humano complexo e vai destrinchando essas partes pra gente. Os maiores estudiosos do choro humano. Se é que a gente pode chamar. Mas é isso, né? Então, chorar não indica fraqueza. E, em vez disso, destacaria o nosso avanço como espécie, né? E aí, a pergunta é, por que os humanos gostam de chorar? Será que a gente gosta de chorar? E a gente tem que pensar que a lágrima angustiada, a lágrima emocional, tem um novo livro, né? Que é o cientista britânico, que ele mostra que essas lágrimas nos tornam exclusivamente humanos, né? E, mais uma vez, eu vou falar. O Trimble, o Michael Trimble, né? O neurologista comportamental com essa distinção aí em comum ser um dos maiores especialistas em choros no mundo. E, ele, uma vez, ele foi numa entrevista, num programa da BBC, né? Ele tava prestes a ser entrevistado. E aí, uma assistente foi lá e fez uma pergunta estranha, né? Pra ele. Por que que algumas pessoas não choravam de jeito nenhum? E aí, aquela pessoa continuou explicando pra ele, né? Que uma colega dela jurava, insistia, que nunca tinha chorado. Ela levou pra ver Os Miseráveis, inclusive. Ela falou pra ele, né? Certamente, imaginando que ela não ia conseguir segurar as lágrimas, mas não deu nenhuma lágrima, né? E os seus olhos permaneceram secos. O filme todo. A peça toda. E aí, o Trimble ficou perplexo com isso, né? Porque um punhado de outros, eles, outros, vários cientistas, que estudam o choro humano, tendem a focar as pesquisas nos olhos molhados, nos olhos que estão chorando, não nos olhos secos que não choram, né? Então, antes dessa transmissão começar, ele fez um e-mail novo, segundo ele, que era nocrying10 nocrying10 arroba gmail.com E no ar, ele perguntou pros ouvintes, quem nunca tinha chorado, né? Pra contactar, mandar e-mail pra este nocrying10 arroba gmail.com Em poucas horas, o Trimble, ele recebeu aí umas centenas de mensagens, né? E ele falou isso, olha, a gente não sabe nada sobre pessoas que não choram, né? Na verdade, há muita coisa que os cientistas não sabem. A gente tem muito mais coisa que a gente não sabe do que sabe. E às vezes a gente falta realmente estudar, né? Essas características. Ou às vezes a gente não sabe, ou a gente não concorda com a teoria que tem naquele momento. E isso foi o que motiva as novas pesquisas, né? O Darwin, o Charles Darwin, né? Uma vez ele declarou que as lágrimas emocionais sem propósito, né? E quase 150 anos depois, né? O choro emocional continua sendo aí um dos grandes mistérios. Porque o choro biológico, de lubrificação, ok, a gente entende muito bem. Mas o choro emocional é algo bem mais complexo. Porque tem outras espécies que se derramam lágrimas, né? Reflexivamente, o resultado da dor, né? Resultado de irritação, né? Mas os humanos são a única criatura que as lágrimas podem ser desencadeadas por outros tipos de sentimentos. Nos bebês, as lágrimas, elas têm um papel bem óbvio, né? É crucial de chamar a atenção, né? Chamar o cuidado dos adultos. Mas e nos adultos? Isso é bem menos claro, né? É óbvio, a gente entende que emoções fortes, né? Elas desencadeiam as lágrimas. Mas a pergunta é por quê, né? Tem uma surpreendente escassez aí, de fatos, né? Sobre a experiência humana tão fundamental. É muito importante, todo mundo vive. Mas os estudos são bem menos, como vocês viram na parte 1, né? Desses episódios do Porquê Choramos. A dúvida científica de que chorar tem algum benefício real, além do fisiológico, né? De lubrificar os olhos, persiste há séculos, né? Além disso, os pesquisadores, geralmente, eles concentram a sua atenção, né? Mais nas emoções do que no processo fisiológico que podem parecer os seus subprodutos, como a lágrima em si. Então, os cientistas não estão interessados, por exemplo, naquilo que a gente fala, nas borboletas do nosso estômago, né? Mas no amor. Essa foi uma frase, né? De um cientista, o Ed Wingerholz, né? Que é professor da Tilburg University, lá na Holanda. E ele é um dos maiores especialistas do mundo em choro, né? E aí, ele escreveu um livro em 2013, Why Only Humans Weep, né? Mas chorar é mais do que um sintoma de tristeza, né? Como o próprio Wingerholz e outros estão mostrando, né? Ele é desencadeado por uma série de sentimentos, desde empatia, surpresa, raiva, tristeza, né? Ao contrário daquelas borboletinhas, né? Que voam invisivelmente quando a gente está apaixonado, as lágrimas, elas são um sinal, né? Que os outros podem ver. As borboletas a gente sente, as lágrimas os outros veem. Então, essa percepção é central para o pensamento mais recente sobre a ciência do choro, né? Darwin não foi o único, com essas opiniões fortes e marcantes, sobre por que os humanos choram, né? De acordo com alguns cálculos, as pessoas especulam sobre de onde vêm as lágrimas e por que os humanos, né? Vertem lágrimas, derramam lágrimas. 1500 anos antes de Cristo, já tinha essas perguntas sendo feitas. E aí, durante séculos, as pessoas pensavam que as lágrimas se originavam do coração, né? O próprio Antigo Testamento, na Bíblia, no cristianismo, descreve as lágrimas como um subproduto que, quando o material do coração enfraquece e se transforma em água, o Wingerhutz traz essa leitura aí do Primeiro Testamento. Mais tarde, quando a gente vai lá para o tempo de Hipócrates, pensou-se que a mente era o gatilho para as lágrimas, né? E aí, em 1600, uma das teorias predominantes, né? Sustentava que as emoções, especialmente o amor, aqueceria o coração. Esse aquecimento geraria um vapor. E aí, esse vapor seria para resfriar o coração. Esse vapor subiria a cabeça, condensaria perto dos olhos e escaparia como lágrimas. Poético, bonito, né? Em 1662, um cientista dinamarquês chamado Niels Stenson descobriu que a glândula lacrimal era o ponto de origem da lágrima. E era o ponto de onde elas surgiam, como é que ela vertia nos olhos. E aí, os cientistas começaram a desvendar o possível benefício evolutivo que poderia ser conferido por esse fluido que brotava do olho. A teoria de Stenson foi essa. As lágrimas eram simplesmente uma maneira de manter os olhos úmidos. E poucos cientistas dedicaram estudos a descobrir por que os humanos choram. E mesmo aqueles que faziam, muitas vezes não concordavam com o estudo um do outro. Muito normal, nem da ciência. No livro dele, o Wingerholtz, ele lista oito teorias concorrentes. Algumas delas, hoje, a gente vê como totalmente ridículas. Como, por exemplo, uma visão de 1960, de que os humanos evoluíram de macacos aquáticos e as lágrimas ajudariam a gente a sobreviver em água salgada. Outras teorias persistem, apesar da falta de comprovação, como a ideia, por exemplo, popularizada pelo bioquímico William Frey, em 1985, que chorar removeria substâncias tóxicas do sangue, que se acumulariam em momentos de estresse. As evidências, então, elas foram se acumulando, se apoiando em algumas outras teorias, novas, mais plausíveis. Uma delas é de que as lágrimas desencadeiam laços sociais e desencadeiam conexões humanas. Enquanto a maioria dos outros animais, eles nascem totalmente formados, os humanos, eles vêm ao mundo bastante vulneráveis. Eles vêm ao mundo fisicamente despreparados para lidar com qualquer coisa por conta própria. A gente é muito dependente da progenitora. E mesmo que a gente nos torne fisicamente, emocionalmente mais capazes, à medida que a gente amadurece, como adultos, os adultos nunca envelhecem por causa de, por exemplo, um ataque de desamparo. E chorar, ele sinaliza para os outros e para as outras pessoas que têm um problema importante, que pelo menos está temporariamente ali, além da sua capacidade de lidar. Ou seja, sinaliza para os outros um pedido, muitas vezes, de ajuda. Então, quem fala isso é o Jonathan Rottenberg, que é um dos pesquisadores de emoções, professor de psicologia da Universidade da Flórida. E ele cita o seguinte, é muito mais que uma consequência de onde o choro vem originalmente. Então, os cientistas, eles também encontraram algumas evidências que as lágrimas emocionais são quimicamente diferentes daquelas que as pessoas derramam por conta de outras questões, como cortar uma cebola, por exemplo, que faz verter lágrima. Então, a lágrima emocional não é igual a essa. O que poderia ajudar a explicar por que o choro envia um sinal emocional tão forte para os outros. Além, quimicamente falando, das enzimas, dos lipídios, dos metabólogos, dos eletrólitos que compõem a lágrima, as lágrimas chamadas emocionais, elas contêm mais proteínas. E aí, qual a hipótese para isso? Uma das hipóteses é que esse maior teor de proteína tornaria a lágrima emocional mais viscosa, de modo que ela grudaria na pele com mais força e escorreria pelo rosto mais lentamente e, com isso, o que aconteceria? Tornaria mais propensa a ser vista por outras pessoas. Uma teoria interessante. Faz sentido, pelo menos, do ponto de vista racional. As lágrimas, elas também mostram aos outros que a gente é vulnerável, que a vulnerabilidade é fundamental para o cenário humano, nessa interdependência de um do outro e que a conexão humana ela se faz através disso também. As mesmas áreas neuronais do cérebro, elas são ativadas ao a gente ver alguém emocionalmente excitado como estando emocionalmente excitado. A gente percebe essa excitação no outro. E quem fala isso é o Trimble, que é aquele professor que eu falei para vocês na Universidade College of London. E ele fala o seguinte, né? Deve ter havido algum ponto onde emocionalmente e evolutivamente a lágrima, ela se tornou algo que automaticamente desencadearia empatia, empatia e compaixão em outra pessoa. Na verdade, ser capaz de chorar emocionalmente é ser capaz de responder a isso também. Então, isso é uma parte importante de ser humano. Chorar e responder ao choro do outro. Uma teoria menos animadora, ela se concentraria na utilidade do choro para manipular os outros, né? Porque desde cedo a gente aprende que chorar tem aí um efeito poderoso contra as pessoas, né? Segundo Rottenberg. E ele diz o seguinte, que as lágrimas, elas podem neutralizar a raiva de forma muito poderosa. E que parte da razão pelo que ele acha que as lágrimas são tão essenciais, né? Por exemplo, nas brigas entre amantes, né? E especialmente quando alguém está se sentindo culpado e quer o perdão da outra pessoa. Os adultos, eles gostam de pensar que eles estão além disso, né? Mas o que ele fala é que muitas das mesmas funções são executadas nesse momento, né? E aí teve um estudo da SAIS, da revista SAIS, que foi amplamente citado, né? Divulgado pela mídia, que ele sugeriu o seguinte, que as lágrimas das mulheres, né? Continham uma substância que inibia a excitação sexual dos homens, né? E aí até o Noam Sobel, né? Um dos autores do estudo, falou o seguinte, ó. Não vou fingir estar surpreso por ter gerado as manchetes erradas. Por conta, né? Da tese que estava sendo postulada. Mas esse professor de neurobiologia do Instituto de Weisman, né? De ciências lá em Israel, ele entende que este era um passo importante, né? Foram algumas inscrições importantes, né? E que as lágrimas poderiam estar, de fato, diminuindo a excitação sexual, mas a história é maior, né? E elas podem estar, talvez, reduzindo a agressão. E isso o estudo não analisou. Ele se focou na parte sexual, mas poderia ser uma diminuição do risco de agressão. Então, a lágrima dos homens, também, muito bem, poderiam ter esse mesmo efeito, né? Ele e o seu grupo estão vasculhando, aí, atualmente, mais de 160 moléculas nas lágrimas para ver se tem alguma responsável por isso, né? O que tudo isso significa para as pessoas que não choram, aí é uma questão pela qual os pesquisadores ainda estão se voltando agora porque eles não têm respostas, né? Se as lágrimas, elas são tão importantes para esse vínculo humano, será que as pessoas que nunca choram talvez sejam menos conectadas socialmente? É uma pergunta para se fazer. E as pesquisas preliminares estão descobrindo, né? De acordo com um psicólogo, o Kord Beneik, desculpa, Beneik, que é professor da Universidade de Kassel lá na Alemanha, né? E ele conduzia entrevistas, né? Essas entrevistas íntimas, né? No estilo de terapia, com 120 indivíduos e procurou ver se as pessoas que não choravam eram diferentes daquelas que choravam. E ele descobriu que as pessoas que não choravam tinham uma tendência a se retirar, né? E descreveu seus relacionamentos como menos conectados, né? Eles também experimentavam mais sentimentos agressivos negativos, né? Raiva, nojo, né? Do que as pessoas que choravam, segundo esse estudo. Só que mais pesquisas, a gente sabe, são necessárias aí para determinar se as pessoas que não choram realmente são diferentes das pessoas que choram, né? E aí tem várias coisas aí por vir, né? A gente não pode tomar conclusões precipitadas, né? E então aquele e-mail lá do Trimble, né? Naquela manhã de 2013, agora, né? São sujeitos que estão se voltando aí desses primeiros estudos científicos para analisar as pessoas que têm essa tendência a não chorar, né? E aí, se a gente for pensar do ponto de vista prático, né? Não tem evidências, praticamente, de que o choro tem algum efeito positivo, de fato, né? Na saúde. Só que persiste o mito de que existe uma desintoxicação emocional, né? Uma desintoxicação física, como se isso fosse um tipo de treino para o corpo, né? E aí, uma análise verificou, né? Artigo sobre choro na mídia, né? E aí, o que que ela viu? Descobriu que 94% descreviam o choro como bom para a mente e para o corpo. E disseram que quando eles continham as lágrimas, né? Eles estavam, normalmente, piorando o seu corpo. E isso é uma espécie de fábula, segundo defende o Rottenberg, né? Não tem, realmente, nenhuma pesquisa para apoiar esse fato que a maioria das pessoas acredita ser verdade, né? E também exagerado a ideia de que o choro é sempre seguido de alívio, né? Tem uma expectativa que a gente se sinta melhor depois que a gente chora, né? E isso não é verdade, necessariamente, né? Existem trabalhos aí que foram feitos indicando que se alguma coisa muda o nosso humor, não, realmente, nos sentimos bem depois que choramos, tá? Quando os pesquisadores mostram, né? Pessoas, um filme triste, né? Num laboratório e, em seguida, medem o humor imediatamente depois do filme, né? O que que a gente vê, né? Aqueles que choram estão com o pior humor do que aqueles que não choram, né? Só que aí, outras evidências apontam para uma noção de que o chamado bom choro que leva, né? A catarse, a esse descarrego de emoções, né? E um dos fatores mais importantes, ao que parece, é um dos efeitos positivos no choro, né? Que seria a liberação, um tempo suficiente aí para aprofundar essas questões. As pessoas que choravam estavam com humor melhor do que antes do filme. E, uma vez que os benefícios do choro, né? Se instalam, ele explica que pode ser uma maneira, né? Eficaz de se recuperar de uma forte crise emocional. Então, isso poderia dar algum sentido à explicação popular, né? As pesquisas modernas sobre como o choro ainda na sua infância, como os mistérios das lágrimas, quais as evidências recentes que são muito importantes, né? Do que os cientistas acreditavam. Muita coisa mudou, né? E aí eles levaram o Wingerholtz, né? E um pequeno grupo ali de pesquisadores de lágrimas a continuar estudando esses fatores, né? Então, as lágrimas, eles dizem que elas são de extrema relevância para a natureza humana, né? E a frase dele é que choramos porque precisamos das outras pessoas, né? Então, Darwin, né? Ele diz isso com uma certa ironia na sua entrevista. Ele estava totalmente errado. Palavras dele, não me julguem, tá? E aí saem elementos ruins e químicos, elementos químicos ruins e entra um bom humor, né? E aí a velha pergunta, né? Através dessas lágrimas a gente expulsa manganês, né? Que é um mineral que afeta o humor do organismo. Outros elementos químicos que ajudam a reduzir o estresse, por exemplo, o hormônio adrenocorticotrófico ou interleucinas, leucinas, encefalinas. E será que isso tem alguma razão de ser? Será que isso sustenta biologicamente a explicação do porquê a gente se sentiria melhor? Como a gente chora quando a gente respira fundo, a gente acaba reduzindo o nível de cortisol, né? E aí teve um estudo em Minnesota, nos Estados Unidos, mostrando que existia uma melhora do humor, né? 88% das pessoas nessa pesquisa sentiam-se aliviadas depois que choravam. E aí reprimir poderia ser um erro, poderia prejudicar a saúde mental, segundo esse estudo. E aí quem falou isso foi o psiquiatra britânico, foi o Henry Masley, o Masley, né? A tristeza não encontra escape pelas lágrimas e pode fazer com que outros órgãos chorem também. Então essa é uma frase dele. E aí vem a pergunta, então choro logo, sou sociável? Mas se nem todas as pessoas choram, nem todo mundo que chora não é sociável? E aí a gente volta para aquele estudo do Kessel, das 120 pessoas analisadas que nunca vertiam lágrimas. E a resposta parece ser sim, né? Então se a gente volta nesse assunto, a gente volta a pensar que esse papel de sociabilidade existente na lágrima, a falta de lágrima pode indicar alguma coisa maior, né? E quando a gente olha uma parte específica, né? que é a síndrome de Jogren, 22% das pessoas que têm a síndrome de Jogren, que é uma doença autoimune que se manifesta entre outros sintomas pela xerostomia, pela olho seco, boca seca, todos, né? Uma restrição aí da lubrificação. E essas pessoas têm mais dificuldades em identificar sentimentos, por exemplo. E no espectro oposto, né? As pessoas altamente sensíveis que, por processarem com muito menor, muito mais complexidade aí, qualquer sensação, elas estão mais atentas aí ao ambiente, aos sinais de felicidade, tristeza dos outros, dos amigos, dos pares, né? E são esmagadas aí por essas emoções, muitas vezes se sentem desamparadas, têm medo, muitas vezes do abandono e são pessoas que podem chorar mais, mas isso pode ser tanto causa ou consequência, né? E quando a gente fala das lágrimas dos homens, né? Ainda existe uma certa vergonha em chorar em público, porque essa capacidade humana ela pode ser encarada como uma fraqueza, né? E quem fala isso foi Alexandra Rosa, né? E a frase dela era o seguinte, né? Devido a nossa cultura emocional masculina através do choro, acredito que os homens ainda têm alguma contenção. Mas, quando se sentem confortáveis, quando estão em um espaço onde isso é possível, não creio que haja qualquer diferença em relação às mulheres. Bom, além disso, né? As glândulas lacrimais dos homens são maiores, né? E eles derramam lágrimas numa menor velocidade e conseguem disfarçá-las melhor. De um modo geral, né? As lágrimas, elas fazem com que ambos os gêneros, ambos os gêneros, né? Chorem. Então, na morte de um ente querido, na ruptura, por exemplo, de uma relação, nas saudades que a gente tem de casa, etc, etc. No entanto, eles reagem mais com o choro a eventos positivos e elas por outros menos significativos, como, por exemplo, uma discussão, uma avaria num computador, sem sexismo, tá? Mas falando em relação ao geral. E até procuram, muitas vezes, atividades que façam sentir-se triste, né? Por exemplo, assistir uma comédia romântica, assistir um filme triste, etc. E aí, voltando no Wingerholtz, né? Ele diz o seguinte, que existe um certo prazer feminino na experiência de se sentir levada às lágrimas. Fecha aspas. Por outro lado, né? Esse holandês, ele diz que há duas décadas ele vem estudando o tema, né? E que há uma tendência masculina pra trabalhar áreas mais técnicas, onde as emoções estão menos presentes do que nas profissões, por exemplo, como assistência. E aí a gente pode citar, por exemplo, a enfermagem, né? Uma profissão principalmente assistencial. E essas posições, muitas vezes, são mais ocupadas, segundo ele, pelas mulheres, né? E diferenças hormonais também justificariam as possíveis discrepâncias entre gênero, né? A testosterona poderia, né? Inibir os homens de chorar, enquanto a prolactina, né? 60% mais presente das mulheres poderia promover o choro, entre outras explicações também biológicas, hormonais, que mostram diferenças entre homens e mulheres. Bom, pra eu não me alongar muito, esse foi o segunda parte de três dos episódios do Porquê Choramos, Porquê os Humanos Choram. Espero que vocês estejam gostando. E como diz meu filho, se você tá gostando, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal pra receber as novidades. Queridos bippers, bipinhos e bipões, nos encontramos no próximo episódio. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho